Olá meus amigos do canal pessoal olha só onde eu estou pessoal que paisagem mais linda e aqui pessoal vou trazer para vocês hoje uma casa que ela é feita de pedras ela é totalmente feita de pedra pessoal eu nunca tinha visto é a primeira vez que eu tô vendo então eu achei bastante interessante vim trazer para vocês para vocês conhecer aí um pouquinho do trabalho que eu faço pessoal todo mundo já sabe né que eu filmo casas abandonadas lugares que eu acho interessante eu trago para vocês e ali embaixo pessoal tem uma casa sinistra essa casa aí pessoal tem uma lenda uma história aí que faleceu um um menininho nessa casa né pessoal essa lenda vai estar no fb em busca de lenda não perca pessoal vamos lá agora olha só pra vocês verem vou chegar aqui mais perto pessoal ó pra mostrar pra vocês que ela é de pedra ela é construída não é tijolo é pedra e eu já vou entrar aqui pessoal para mostrar para vocês ó ó e aqui é uma porta de vidro ela é rebocada por dentro pessoal mas olha aqui e eu achei muito interessante aqui também e era uma associação né pessoal eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó ó a carteira de escola e aqui ó bastante livro aqui ó e aí não é muita coisa pessoal mas é aqui um calendário ó mas eu vou mostrar para vocês eu achei interessante ó ó e aqui tem morcego pessoal olha lá e eles estão voando aqui ó bastante sacaria aqui não sei o que que é esse saco pessoal mas tá aí bastante bosta de morcego cocô de morcego né pessoal perdão da palavra e aqui pessoal ó eu vou mostrar para vocês olha isso aqui isso aqui pessoal é uma colmeia de abelha ó já foi tirado o mel e ficou isso olha só que incrível como é impressionante o que as abelhas você faz ó e é uma verdadeira maravilha isso pessoal o banheirinho aqui ó e aqui mais um conto pessoal ó é uma caixa d'água e ó é uma geladeira aqui pessoal ó uma mesinha na verdade tem duas mesas ó mesa de madeira tem aquela e essa daqui aqui pessoal ó e aí e aí e aqui pessoal mais um banheiro ó e olha isso aqui pessoal Toda de pedra Uma piinha As pias são novas ainda E olha só Aqui tem uma pia Pessoal, essa casa aqui Ela é mais conhecida como a casa de pedra Olha só esse fogão Olhem um chamele Olha para vocês verem Olha isso é impressionante esse local aqui pessoal, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui pro lado de fora aqui pessoal tem uns pés de frutas aqui, deixa eu mostrar pra vocês olha o formato dessa casa maravilhosa ali tá o pessoal ali ó, Fernando minha tia e os proprietários da casa olha esse aqui é um pé de mexerica pessoal eu não sei o nome quem souber pessoal deixa no comentário muito bonito e carregadinho pessoal eu não sei se é doce ou não é lá tem uma caixa d'água bastante antiga aqui tem um tanque e é isso aí pessoal quem gostou do vídeo se inscreva comente deixe seu like e obrigado a todos que ficou comigo até o final pessoal e é isso aí um grande abraço a todos e até a próxima aventura e aí e aí Legenda Adriana Zanotto